Eu vim aqui trazer uma dica pra vocês e é uma dica boa de um adubo líquido fácil, né? Que se você é igual a mim, que gosta de plantar alguma coisa, tá sempre tentando plantar uma plantinha, uma frutinha, um tempero, mas você não tem quintal, não tem espaço como eu e planta assim, ó, em vaso, nesse caso aqui é uma caixa e tem um maracujá. Eu nunca plantei maracujá assim em caixa, já plantei terreno, né, em quintal e tive muito maracujá. Esse aqui, vamos ver, tô na expectativa, tá? E eu vim ensinar pra vocês um adubo orgânico, tranquilo, e que vai ajudar muito as suas plantinhas em vaso, porque aí você não precisa estar ali furando, mexendo na terra, talvez prejudicando essa raiz da planta, né? Simples, você vai precisar de uma garrafa de 3 litros, ok? 3 litros. Aí você vai conseguir um pouquinho de esterco. Aí, às vezes, é complicado pra gente conseguir esterco, né? Mas eu compro esse saquinho aqui, ó, ele já vem prontinho, e eu sou aqui de Niterói. Aqui em Niterói eu consigo comprar ele por 6 reais esse saquinho, e esse saquinho dura muito, né? Você vai pegar uma garrafa de 3 litros, como eu falei, e você vai colocar água, e você vai colocar na garrafa um copinho desse descartável de esterco, tá vendo, ó? Um copinho desse aqui é o suficiente numa garrafa de 3 litros. Pra colocar aqui dentro, o ideal é você ter um funil. Eu não tenho funil, gente, se você tiver um funil, pelo amor de Deus, só pra isso. Bota lá separadinho nas suas coisinhas de planta, né? Porque não pode mais ser utilizado, porque é esterco, né? É cocô de gado, né? Usou, colocou aqui sim um copinho de esterco, colocou água, você vai fazer um furinho mínimo. Não sei se dá pra ver aqui, ó, um furinho, tá? Você vai sacudir e você vai deixar aqui esse adubo líquido por 4 dias. Não deixa menos, tá? Não deixa porque ele vai dar uma fermentação, vai ferver. Por 4 dias você vai deixar ele guardadinho num lugar fora do sol. Eu guardo o meu debaixo do tanque, com um lugarzinho ali fresquinho, que não bate sol. Depois de 4 dias, esse aqui não tá pronto. Eu fiz hoje. Eu só não coloquei aqui pra vocês verem, porque foi demoradinho. Porque como eu não tenho um funil, demorou, ficou caindo de pouquinho. Então, senão o vídeo ia demorar muito, tá bom? Mas aí vocês vão colocar um copinho de esterco aqui. Se você não tiver esterco, poxa, mas é difícil, eu não tenho esterco. Você faz assim, ó, junta, borra de café. Fiz o seu cafezinho, isso aqui é borra de café que eu vou juntando, dos cafezinhos que eu faço da tarde, da manhã, e guarda na geladeira, tá? Pra ser adubo líquido, você guarda na geladeira. Não deixa no tempo, porque pode dar bolo. Você vai guardar. Quando você conseguir 6 colheres de sopa, você vai fazer a mesma coisa. 6 colheres de sopa, uma garrafa de 3 litros de água. Guardou, esperou dar os 4 dias. Durante esses dias, você pode dar uma sacudidinha, tá bom? Assim, no adubo líquido, pra mexer bem. Aqui tem um furinho, então bota o dedo, tá? Porque esse furinho aqui, gente, é que se não botar o furinho, ele dá um gás, ele fica muito fedido. Fica fedido. E na hora que você abre, parece que vai explodir como refrigerante. Ele tá pronto depois de 4 dias. Esse aqui não tá, eu fiz hoje. E você vai molhar a sua frutífera, suas flores. Não é necessário usar esses 3 litros numa frutífera só, né, gente? A não ser que seja no chão. Se você tem uma árvore no chão e você não quer ter trabalho de cortar aquela terra em volta, de colocar aquela quantidade toda de adubo, esse líquido aqui ajuda muito também, tá? É uma dica boa que funciona. Eu só tô falando porque eu testei. Tem vários vídeos no YouTube ensinando isso. Mas é uma coisa que funciona. Aqui tem umas coisas que eu já testei nas plantinhas e não rola não. Bom dia, testem aí, tá? Fiquem na paz de Deus. Tchau, tchau.